Queria puxar outro assunto aqui, que é o seguinte, vamos falar sobre Vitor Amar, que é um amigo que temos em comum e já dividimos bastante camarim com essa pessoa queridíssima, e eu queria ver com vocês do Jokes aí, um momento de backstage que Vitor Amar deu trabalho, eu queria compartilhar com vocês, se vocês tem algum, pra eu mandar um pra vocês também. O Amar recente e acima, não sei se eu contei pra vocês, quando a gente morava com... Logo que o Amar foi se mudar pra morar aqui em São Paulo com a gente, a gente morava no 11º e o Ventura e os caras moravam no 5º, né? Então o Amar sempre descia lá pra fumar maconha com esse cara. Não pode falar que ele fuma. Hã? Não pode falar que ele fuma. Mas que cheira. Então ele desceu lá pra cheirar. Aí ele tava lá embaixo... É cigarrinho de chocolate. Cigarrinho de chocolate. Aí ele tava lá, foi lá, tipo, ele ficava de madrugada lá embaixo no 5º, ele tinha recém se mudado. Só que o nosso elevador, quando tu clicava às vezes no 11º, ele sempre parava no 3º andar, porque tinha problema no elevador. Sempre tava no 3º apertado. Aí teve um dia que era umas 6 horas da manhã, eu comecei, meu celular começou a tocar, aí eu atendi o telefone, era o Amar. Fala, mano, por que que tu trancou a porra da porta aqui? Falei, como assim, mano? Aí ele falou, a porta tá trancada. Aí eu peguei e fui na porta do apartamento, quando eu abri, o Amar não tava lá. Aí o elevador tinha parado no 3º, ele tava tentando entrar no apartamento errado. Cara, eu acho maravilhoso que ele desceu no 3º andar e subiu o andar ainda. Ah, é. Porque tinha que subir o andar pro 10º. E aí ele começou a bater na porta do cara, eu falei, mano, eu tô aqui na porta de casa. Aí ele falou, caralho, ele desligou o telefone. Maravilhoso, Guilhermeão. Compartilhe. É um cara muito incrível. O Amar é o seguinte, ele é o bezerrão delega, né? Que a gente chamava. É aquele cara que nasceu pra ser gerente. Não, ele dava uma... Ele sempre colocava fogo no negócio, né? Ah, vamos organizar isso. E todo mundo empolgado, ele saía fora. Qual é a frase de efeito dele? É, ou vou te... Como é que era? É, ou, Santigues, eu vou precisar que você fique ali na porta ali, que vai chegar um pessoal. Aí você recebe todo mundo. E aí você pega os ingressos e tal, vou ficar aqui no camarim, aqui, tomando conta aqui. Mas tomando conta como? Ah, não, vou ficar aqui, então. Belezinha. Tem aquela outra que ele fala assim. Aí você fala assim, não, mas eu vou... Você vai ficar aqui como assim? Não, vou te explicar por quê. É, vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Aí ele vai e mexe com a sua mente e faz você pensar que você realmente precisa estar na portaria recebendo todo mundo. Cara, ele te convence, ele te convence, ele te convence, ele é muito, ele é a PNL, ele usa muito isso. Quando ele morava com a louca, cara... Ele te convence, chega a ser irônico. Ele dava um jeito de todo mundo ir buscar o delivery dele lá embaixo, cara. Cara, sempre... Não, quem nunca ficou na cobertura e buscou o delivery do Amar, não ficou na cobertura. Ele fala que é o negócio de começar a falar uma frase, tipo, e não termina, ela... Não, eu não posso lá porque... E aí tu vai lá e despega o negócio. Ele fala assim, vou entrar aqui no quarto e já volto. Ele voltava de manhã. Ah, é muito bom, é muito bom. Qual que é a história de Camarim de... Cara, teve um dia que a gente foi fazer um show lá em... Interior de Minas, eu acho que era Paracatu, e a gente foi fazer um show no SESI lá. E aí... Começamos o show, tal, o Cairo foi... Acho que eu tava de MC, não sei, não lembro. Só sei que o Cairo tava fazendo, acabou a luz do SESI. Acabou do clube inteiro. E aí, só que a galera tava tão legal que a galera tirou o celular e começou a iluminar com as lanternas. E a galera da frente. E fomos no gogó, né? E o vice falou... Não, vai como? Ah, eu não sei se eu vou dar conta. Não sei se eu vou dar conta. Vamos trocar de lugar. Você vai antes de mim, que tal. Então, daqui a hora que você for, já voltou a luz, tal. Aí eu falei assim, Amar, quando eu subir naquele palco, a luz vai voltar. Aí ele falou assim, Ah, nossa, eu tô nervoso demais. Aí ele fica suando e tal. E ele, nossa, vai ser muito ruim. E ele sempre joga pra baixo. E ele arrebenta no show e sai assim, Nossa, foi estranhão. A galera tava deitando no chão de rir. Ele falou, nossa, foi ruim demais. Ele sempre... É excesso de humildade. Cara, a hora que eu subi, eu dei duas piadas, a luz voltou. E aí eu chamei ele, ele foi, arregaçou assim. E ele voltou, nossa, achei que tava meio estranho, né? Aí você tem esses papos, né? Vai tomar no seu voo, amor. Sempre, sempre. Sempre, desse jeito, cara. A gente faz show em dupla, né? E ele sempre vem com esse papo. Sim, esse é o solo dele. Mano, você não quer ir primeiro porque... Mano, mas é só nós dois, tá ligado? Eu sempre vou primeiro, né? Ele sempre... Ele tem isso de não querer abrir? Sempre que o papo... É o Estrela, né? Vou te explicar por quê. É. Ele sempre faz isso. É maravilhoso. Sempre me ajudou pra caralho, assim. Mas no jokes vocês revezam as ordens sempre? É, acaba sempre fazendo, tipo... Vai sempre pulando, sei lá, o cara que abriu... É, mas é que a gente faz o sentido... Vai segundo, terceiro e fecha. Vai sentido horário, a gente vai rodando assim. Tem quem fechou, abre o outro. Vai ser o segundo, aí vai... Não sei se alguém queira gravar alguma coisa, se ela testar, aí vai e pede pra ele. E aí... E aí...